Esse é o Marco Paulo Torino, estou postando aqui esse vídeo para mostrar aqui mais uma um novo sistema aqui da mobilidade urbana em Maceió, através da prefeitura e a empresa São Francisco, esse sistema aí, projeto integração urbana e desenvolvimento dos flechais, esse ônibus vai circular lá na rota dos flechais, o de cima e o de baixo, transportando os passageiros que lá moram, os moradores, através desse sistema aí, sistema de flechais, João Sampaio.